Tá começando agora a TV ABC! ABC, 2x0! Hoje é só ABC, pra cima deles! Dá-me ABC! 2x0 o BC, porra! É o Vitor C pelo ABC, que hoje ele vai, vc, vc, vc! Vamos, vc, vc! Vai, vai! Vamos dar vc, tem porquê! Vamos dar vc, tem porquê! Coloca no pé e no pé, só salta no colô! Vai! 4x0 o X0 o X0 a X0! Vamos, vc, vc! Eu também vou, vc! Pô, 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 pô! Pô, pô! ... Goza, goza! Vamos bem, vamos bem, vem chegando! Obrigado! Foi provado que a gente teve esse caras fortes, embora nós não teve um gol! Foi com essas ro'as, o que faz hoje? Os outros caras na porta! beijo em todos, até quem vai gostar, beijo em todos, isso é muito positivo, nosso maior propósito hoje aqui, construir uma vantagem, não importa como ela venha, construir uma vantagem, ir para lá, buscar podendo jogar com dois resultados, nosso maior propósito se for só por um, vai ser só por um, se for por um, é melhor ainda, então não perca a concentração para isso, e na pior das hipóteses, se não ganhar, se perde, aí a gente vai para mais tecido de novembro, transformem, transformem todo o descanso com cuidado, transformem essa oportunidade, tudo o que vocês possam imaginar, e muitas vezes, hoje não funciona o 180, hoje vivam os 90, vivam os 90 intensamente, intensamente, que eu tenho certeza que a gente vai voltar para cá, um dever cumprido, todas elas, nós fomos lá e cumprimos aqui, não sejam diferentes, não sejam diferentes, tá? Beleza? Controlar, se equilibrar, não jogar, não cair na árvore adversário, principalmente na nível de transição, principalmente na nível que eles pressionarem, são as maiores armas deles, e sabemos as dificuldades que eles têm, então vão lá e passem por cima dessas dificuldades, tá bom? Vamos embora? Vainó de Terceiro, sanjum Ricardo, venha o nosso rei, seja o que eu canto lá, passe na terra e o mundo no céu! Só rapaz, dá vontade, pode voltar a Rácio, pode mandar a Rácio, pode participar, vamos sair daqui com o itócio, beleza? Ateçam, e a decisão, não vão perder ninguém, atenção, cabulhado, a última bola no Carlinhos, Não vou com ele, sai do suor Vamos usar cabeça, velho Vamos usar cabeça Como é que é? A, C, A, Levanta a cabeça É isso aí! Um, dois, três, B, B Vamos lá, vamos lá Agora, Chapeu Omei, 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 omei Omei, 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 omei Omei, 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 omei Omei, 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 omei Omei, 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 omei Omei, 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 omei Boa noite! É um jogo muito difícil. Sabemos da dificuldade, que era enfrentar o Santa Cruz, mas não desistimos em nenhum momento. Sabemos que teríamos uma oportunidade, principalmente eu, que estou ali para finalizar, sabia que seria uma oportunidade que eu não poderia desperdiçar e graças a Deus eu pude guardar, pude fazer a dor da nossa vitória de hoje. Eu tenho que respeitar os dois teus aqui dentro. É que é feia, tem que respeitar, rapaz. É que é feia, rapaz. Amexê, rapaz. Um azeiro. Vamos lá, um azeiro. Mas não tem nada, rapaz. Só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade, pelas glórias, por tudo que Ele tem em minha vida. E espero que a gente não tenha glória a Ele e que faça uma parte demais. Descansar, tá? Os direitos que estão treinando eu vou pra cá do dia. Nem muito você vai pra cá, mas descansem, aproveitem. Tá bom? Descansar. É um bom pra cá, é um bom resultado lá. Pra tomar isso, na verdade, até no final. Vamos focar aqui pra quarta-feira, que a gente sabe que o jogo vai ser pegado, vai ser difícil pra caralho. E aqui a gente falou que tem que roubar menos. Então tem que roubar menos de estar com a história. Parabéns pro Atlético.